O Magui foi um Magui muito louco, mano Nesse dia aí foi iluminado de verdade Quer assistir alguma batalha dessa edição que você... Todas, mano Se for todas, vai dar um TheCast inteiro Todas batalhas, mano Escolhe uma aí Não, depois a gente vai assistir mais, mas pode escolher A com o Krauk, mano, pra ver agora Ô, a com o Krauk, da hora Essa que você ganhou Essa foi Monstra, hein, parça Ou, ainda por nada não O Krauk rimou muito Mano, foi uma batalha muito louca Muito, inteira, inteira Se fosse na praça, sério Não, na moral, velho, ele rimou muito, mano Tipo assim, eu achei que, tipo assim Era o dia dele, porque ele tava rimando com tanta vontade Ele tirou o Apolo monstro E com tanta convicção Pois é Aí lá, os caras colocam logo Saiu hoje, galera, olha lá, ó Oito em alta, oito em alta Como oito a mil Hã? Já batemos cem mil Cem mil Galera, que menos de cinco Hora de lançamento Cem mil visualizações A cara do Mike do Bob Esquece Hoje Temos A segunda final Entre os dois Krauk vs Pap Os moleque tão aí Trocando elogios, mano Um falando que o outro é monstro É respeito É admiração É reciprocidade O bagulho é sincero Aqui tem essa de disputa Mas também tem a de amizade verdadeira Brabos O que aconteceu? Você pediu pra ficar do outro lado? É, mano Nossa, acontece o bagulho Eu te falo, mano Eu tava toda hora O bicho já chegou Eu te falo que o GMS Nossa terceira missão Nosso terceiro enfrentamento De improvisação Duas vezes na final E numa até na scène Só que hoje eu vou defender Suas rimas Pique do Rogério Senne Então chegando aqui Não entendo o que cê diz O rap de verdade É o que faz a gente feliz E hoje eu não vou olhar Somente pro meu nariz Vou fazer o que cê não imaginava E tudo o que cê quis Então corrija primeiramente, mano No momento Pra mim terceira batalha Por ser terceiro espancamento Então beleza, tio Olha só, eu sou sarcástico Depois dessa vitória Eu peço música Pro Fantástico Porque eu sou fantástico Mano, sou quarteto Eu sou tipo uma lenha Você é graveto Só que aqui você não tem fogo Pra queimar Porque eu sou Charizard E eu vou te incinerar Você vai me incinerar Só que seu rap Ele é fraco O Fantástico é Zeca Só que com cê tá amargo E vai perder pra mim Pois o rap tem história E se é pra falar Te apresentar Você não tem glória Falou de Zeca Camargo Você pode pá No dia que cê saiu de casa Sua mãe perguntou O crau que vai tá Se eu tiver É melhor você nem colar Tá ligado Zeca Camargo Com o Zezé de Camargo Será que ele acha Que era Zezé de Camargo Tá um porra E já jogaram muito na minha E é por isso que eu chego E saio com essa folhinha Mas eu faria diferente Pois eu prezo pelo amor E eu já fui oprimido Mas nunca vou ser opressor A verdade é uma só Meu rap muda o clima Minha raiz tá lá embaixo Mas a energia é pra cima Eu tô sendo opressor Na sagacidade Opressor seria só mentir Se eu tô falando a verdade Eu tô fazendo o que os seus amigos Devem não fazer Então depois da batalha Começa a agradecer Caralho Primeiro round foda Primeiro round foda Você é louco Vamos chat Primeiro round foda Foi sinistra essa batalha mesmo Vem Não sabia se fosse na praça Eu ia ser Toda vez que eu vejo Batalha de estúdio Eu fico imaginando isso Caralho Essa rima aqui Ia ter mó grito Ah pra isso aí mesmo Esse é o momento Parabéns aos emissis Primeiro round foda A minha cara feiosa Cheio de ideia Trocada Ataque e resposta Não dava pra ver o placar Só dava pra ver os comentários É só os comentários Não vai no sub aí Gusmão Porra Gusmão Fez a doação de mais cinco subs Véio Guzmão Vem legal Guzmão 187 Vem legal Suje bicho Vem legal Muito bom Guzmão Bog Beats aí Valeu pelos beats Tamo junto Irmão Babi Fidalgo Salve salve Skyteria Gratidão aí Ó Live do Mano Se você tem um mês É uma folha Se você tem um mês Se você tem um mês É uma folha Se você tem um mês Um glauco ali 1x0 Tu Láuco ali 1x0 1x0 Três 1x0 3 votos a zero 1x0 Não tem dó, pode chamar até o papa que eu te bato igual popó Tá ligado então entende, porque meu talento é big Você não vai me vencer com essas rimas, Peppa Pig Então você tá vendo, multisílabe cá Pra essa multissura que você acabou de levar Se o papo é papipipa aqui na improvisação MC que perde a linha e o que tem o papo retão Essa que é a verdade, meu verso tá no céu Sabe por que eu sou pipe, eu descarrego os carretel Você falou até do popó, entendi sua visão Você vem com seu ataque, só que eu sou esquiva falcão Então vê o que acontece, eu tô na minha trilha Pipa junto com o falcão, eu sou jogador carretilha MC que perde a linha, então corrija irmão MC que não se arrisca contra MC campeão Tá ligado, se você tem medo, nem põe lá no alto Porque eu sempre coloco, por isso que eu vivo nos palcos Em todas as praças não é palco que minha semente semeia Você corre atrás, o seu corre é só na aldeia Eu sei o que acontece, por isso eu vou dizer Às vezes na aldeia você não conhece um MC que é bem melhor do que você Não seja falso, você cai igual a bolsa de valores Meu corre aqui no nacional e nos bastidores Então não seja hipócrita, senão você vai virar meu inimigo E nessa você vai ficar fodido Eu prefiro ser seu amigo, eu entendo sua alegria Mas até quando você vai se escoró, no corre que você já fez um dia Eu entendo o que tá acontecendo, agora eu já vou te dizer Tudo nessa vida vai passar e essa regra se aplicar pra você Vou me escorar pra sempre porque eu tenho muito orgulho E toda vez que eu falo isso quem me ama faz barulho Então faz o seguinte, aqui você pode crer Enquanto você vai parar de se escorar no que você ainda não foi fazer Para de desencaixar, eu entendi pra você, já ficou tenso Quem te escuta até faz barulho, quem me escuta pensa em silêncio Eu entendo o que tá acontecendo, meu verso tem ida e subida Quem me escuta pensa em silêncio pra poder rimar e aplicar na vida A porra! Caralho! Eu não sei como se seguiu no livro Vai tomar no cu, mano Show de rir e na vida! O Alba! É louco, irmão, show demais, velho BDA242 São 242 semanas fazendo fogo no parquinho E aí a votação estralou nessa Uuuu! Ué, sério, chate, a final, vai mano Todo mundo aí, foguinho, vai, tio Fogo, fogo no chate Geral, tio, geral Vamos tacar fogo nessa montanha Vem a live na TV da sala, que se foda Desliga a novela dessa manhã, vai Incendia, vamos embora Incendia Vamos embora, tio, vamos embora Na TV da sala, geral Krauk começa a terceiro round da grande final Quem vai levar mil reais pra casa E quem vai levar duzentos reais pra casa Temos uma diferença muito grande De oitocentos reais entre as premiações É quase um salário mínimo, certo, família? Então, meus queridos Gratidão, LTW Por estar proporcionando isso aos MCs Vamos gente Esse prêmio é muito especial pra nós E toda semana Valeu 1, 2, 3, 4 Pode ir pra você morre tipo Smigel Você se esquiva do falcão, mas não da minha Desert Eagle Se é que cê entende, pede ajuda pra Jesus Se não souber responder, chegar em casa cê traduz Eu vou responder porque eu sou martelo e martelo prego Falo de Desert Eagle, mas você no deserto com o ego Falou até de Meagle, meu rap aqui é o brabo Como eu não sou o Sméagol, nessa rima eu te esmago No deserto do ego, eu mando a rima Então leia a Bíblia, ô taro, é o deserto que ensina Cê tá ligado? E é melhor cê pesquisar Puxa o assunto, o que quiser que eu vou ter pra trocar Tipo o deserto do Sahara, minha ferida eu já vim passarar Você acha que vai ganhar de mim, mas uma vez geral aqui será? Eu acho que não, você entendeu qual que é o eclipse? Cê falou de Bíblia, só que eu te quebro de Gênesis até Apocalipse Calma meu mano, sua vitória aqui não vai ter cereja Eu acho que eu vou ganhar, quem acha é tu, tenho certeza, tá ligado? Então seja bem mais confiante, porque senão cê nunca vai derrubar um gigante Cê tem certeza experiente, gigante e precipitado Então você tem certeza, mas certamente tá errado Cara, essa batalha foi nível Foi, mano Os três áudio foi foda, mano Foi como, né, mano? Foi disputado demais Foi digna de uma grande final Cê é louco, mano Fez história, irmão, fez história História, mano, eu tava falando isso, mano História vai ser feita hoje Era que eu tava compartilhando história Hoje é dia de fazer história Hoje é dia de fazer história Uma história, né, mano? Uma aldeia mó Com os brabo referência, tá ligado? Com os medalhão da casa aí E nós tá participando e poder sair campeão É um sonho muito louco, mano Cê é louco Que dia, que noite Que rapaziadinha da sua cidade Mandou mensagem Vixe, geral, apoiando Põe vários bagulho louco lá na minha cidade acontecendo, tá ligado? O povo com... Boa Brisa saiu num post de um jornal online Que é bastante seguido Bastante... Bastante acessado e tal Como... O pessoal reconheceu lá? O pessoal da imprensa? Pra caralho, mano Tem até... Tá tendo uma correria lá Pra poder tentar me patrocinar, tá ligado? Pela prefeitura Sério? Pela cultura da cidade? Isso, pela Secretaria da Cultura, mano Pra poder tá tirando dinheiro Eu vi que fizeram uma postagem Sim, mano Meio que revoltados Com a falta de apoio da secretaria, né? E a gente, tá ligado? Tem uma audição marcada terça-feira lá em Sertãozinho, tá ligado? Pra poder... Tentar pegar essa ajuda, tá ligado? Pra nós poder tá batalhando Como se fosse uma bolsa atleta, né, mano? Exatamente, mano Uma bolsa atleta pra você conseguir rodar as batalhas É, mano Porque igual em setembro eu vou tá lá em Belo Horizonte Agora semana que vem eu vou tá no Rio de Janeiro E querendo ou não, tipo... Caralho, já tá abrindo assim as viagens interestaduais Já tá abrindo já, mano BH já te convidou também? Já, BH me convidou, tá ligado? A Batalha da Matriz Batalha dos Predinhos Batalha da Samurai, tá ligado? Três batalhas, trocar umas ideias Que da hora Lá o Coliseu falou comigo, rapaziada Tá ligado? Semana que vem na quarta eu tô lá E o bagulho é muito louco